Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Tópicos Especiais em Gestão Municipal. Nesse primeiro contato com a temática, trabalharemos o conceito e definições sobre urbanização, território e territorialização, que estão no artigo Território, Territorialização e Territorialidade, proposta de avanço de chaves teóricas para análise das dinâmicas das cidades, escritos por Martins e Chagas no ano de 2022, que nos mostrará o conteúdo introdutório da disciplina, bem como um novo modo de pensar as cidades a partir dos territórios construídos. O nosso objetivo é estudar o tema urbanização e apropriar a discussão para os conceitos e abrangência a partir dos conceitos sobre território. As cidades, elas podem ser compreendidas não apenas como um espaço com fronteiras claramente definidas, mas como um território, com múltiplos territórios que revelam relações marcadas pelo poder. Existem muitas definições diferentes para território a partir da geografia, que é a ciência que mais tem se debruçado para entender essas relações, mas é importante entender que as configurações socioespaciais presentes nos territórios não são formadas ao acaso. Por vezes são planejadas a partir do entendimento de atores que possuem essa competência, por vezes são resultado de processos desordenados, executados por atores sociais que buscam satisfazer alguma necessidade. Portanto, o espaço, ele é delimitado e possui esses limites de forma clara. Por outro lado, podem existir vários territórios dentro do mesmo espaço ou podem extrapolar para outros espaços. São territórios configurados para trabalho, estudo, lazer, consumo, entre outros. As relações de poder estão estabelecidas especialmente nas relações sociais. São as relações sociais que condicionam e constituem o território. O território precisa ser entendido na multiplicidade de poderes relacionais nele incorporados pelos agentes sociais envolvidos. Heisbart afirma que o território precisa ser entendido na multiplicidade de poderes relacionais nele incorporados pelos agentes sociais envolvidos e que as relações de poder têm no espaço um componente indissociável tanto na realização de funções quanto na produção de significado. Quando um indivíduo ocupa um determinado espaço, ele desenvolve ações de dominação desse espaço. Ele transforma-o num território e exerce dominação territorial. Estes comportamentos territoriais dos atores sociais, utilizados para construir, comunicar, manter e restaurar o território, se chocam com as ações e estratégias de outros atores. Em diversas relações de poder e resistência. Cabe aos atores sociais tomarem consciência do mundo em que estão inseridos para entender como o território os afeta. Isso quer dizer entender como as imaterialidades ou materialidades do território influenciam ou afetam os atores sociais, excluindo-os ou permanecendo-os no território. Esses atores sociais ressignificam os espaços, concedendo-lhes a identidade e características de pertencimento. Portanto, as formas de poder intrínsecas em relações sociais, para além das dimensões econômicas e políticas, também envolvem laços subjetivos, identitários, afetivos, simbólicos, culturais. Essa foto representa bem a formação de um ambiente urbano conflitante, muito utilizada para debates sobre as diferenças da renda da população que coabita determinados espaços, no qual o Murumbi, bairro de classe alta de São Paulo, se separa do bairro de Paraisópolis por apenas um muro. O bairro de Paraisópolis originou-se de um loteamento destinado à construção de residências para a classe alta, realizado em 1921. Na década de 50, iniciou-se a ocupação dos terrenos em Paraisópolis, na maioria imigrantes, atraídos pelo emprego na construção civil. Em 1970, já havia em torno de 20 mil habitantes. Outros bairros nobres foram surgindo ao redor da ocupação, utilizando da força de trabalho dos próprios moradores de Paraisópolis. Outro exemplo vindo de São Paulo é o aeroporto Congonhas, que é o segundo aeroporto mais movimentado do país, construído na cidade de São Paulo e inaugurado na década de 40. Na época, os arredores não eram tão povoados, mas à medida que a cidade cresceu, envolveu a área do aeroporto. Atualmente, só pode funcionar no horário compreendido entre as 6 e as 23 horas, em razão dos ruídos que são produzidos e causam incômodo na vizinhança. Qualquer pouso ou decolagem que extrapole este horário é cancelado. Este é um exemplo, mas poderíamos citar outros tantos que envolvem as relações sociais dentro dos territórios. Na disputa entre o social e o econômico, não raras vezes, quem sai perdendo são as pessoas. Quando os territórios constrangem as pessoas, as afetam, dizendo-os que não são adequados para aquele local, Os atores sociais, através de seus poderes, resistem, lutam. Eles criam práticas subversivas, contraditórias, às resistências impostas ocupando territórios alternativos, que são fissuras dessa homogeneização. A territorialização dos espaços, tomados como territórios, representam as contradições e os conflitos das relações sociais, por meio das forças de poderes dos agentes. Essa ação segrega e divide aqueles que podem e aqueles que não podem frequentar determinados territórios, segregando o espaço através das diferenciações econômicas, políticas e sociais. Dentre os principais temas que precisamos compreender para influenciar o território, podemos citar o afeto, que é como as pessoas são afetadas pelo território, o poder, que é inerente às relações sociais e é exercido por todos aqueles que o detêm de alguma maneira, a resistência, um contraponto ou garantia do status quo, como um mecanismo de defesa, seja pela angústia ou mesmo pela ansiedade, segregação e contradição, que são próprios dos conflitos das relações sociais, como um resultado da territorialização. Como referência, utilizamos o artigo que está no material de disciplina, do Martins e Chagas, Território, Territorialização e Territorialidade, e proposta de avanço das chaves teóricas para análise das dinâmicas das cidades da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, volume 17, número 2, 2022. Agradeço a atenção e fico à disposição para esclarecer dúvidas no fórum da disciplina. Muito obrigado e uma boa semana de estudos e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto